Resuma pra nós o tema 1031 e qual a sua, qual é a projeção de julgamento final? O tema 1031, cara, é o que pega um monte de vigilante que tá com processo na justiça. Os caras tão ansiosos, acho que todo dia nem dorme, coraçãozinho velho tá frito, tão sofrendo de ansiedade direta. O tema 1031 é o que vai garantir o reconhecimento da periculosidade na atividade da vigilância com o uso de arma de fogo ou não. Já foi julgado, só que foi feito os embargos de declaração, muito oportunos até, é bom que se diga, tá? Muita gente reclama do doutor Fernando que fez os embargos de declaração, mas foi muito oportuno porque da forma como estava não iria prejudicar. Então, mas enfim, vai ser julgado muito provavelmente a projeção agora em agosto. Preste atenção, julgando os embargos de declaração em agosto, o que vai acontecer? Aí o STJ, ele vai levantar a suspensão e os processos vão começar a andar. Isso que é boa notícia. Então, se você tem processo na justiça aguardando o julgamento final, o julgamento final vai demorar mais ainda. Por quê? Porque o STJ não vai aceitar o recurso extraordinário que o INSS fez, mas aí o INSS tem como levar isso para o Supremo. Mas só que o importante é que, enquanto isso, os processos vão correr. Então, para você que tem processo na justiça, está esperando o julgamento final, não precisa esperar o julgamento final, basta o julgamento dos embargos de declaração, que eu acho, imagina, estou estimando aqui que vai sair em agosto. Aí saiu o julgamento, foi publicado, os processos começam a andar. Por quê? Porque aí levanta a suspensão. Então, é o melhor retrato que eu posso dar para vocês que estão com o processo aí na justiça, esperando o julgamento do tema deste tempo. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguiu seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, supervisor de segurança, segurança bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Reddance. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fez várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada. Através desse curso que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje eu faço parte do grupo Engel Forte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Tá? Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida. Através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorize, aprendam e façam o currículo desejável. Tá? Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda. Mas é como o nosso amigo Edlan fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparado para a Cracauzion. Tá? QR Ariel, de Bragança Paulista, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus.